Olá, o meu nome é Yael Caravan. Eu sou a Rita Velhiana. E estamos aqui no arquipélago com Pela Nossa Pele. É um projeto que a gente fez durante a pandemia. Sim, fizemos durante a pandemia. Foi gravado na Serra da Lausanne, no Coentral. E a ideia era de nos conectar novamente à natureza. Pela Nossa Pele, não é só a nossa pele, mas é também a nossa pele que é continuação da pele da natureza, do planeta. Sim, pensar como nós somos todos constituídos dos mesmos átomos e partículas e esta vontade de devolver outra vez a natureza rupestre ao centro urbano. E então foi essa tentativa poética de olharmos para uma fachada de um prédio e ver corpos, corpos de cultura e a natureza rupestre numa só imagem. É um filme, é um filme de dança, que a ideia era exatamente isso, de trazer a natureza de volta para a cidade e também de não ser um espetáculo da forma normal. Não somos nós que apresentamos, mas convidamos pessoas da comunidade local para participar em um workshop, uma troca, uma conversa. E o que vai acontecer com essas pessoas? É isso. Então, nós queríamos passar um pouco dessa informação e essa sensibilidade que fizemos ao criar este projeto, de nos fundirmos e de nos reconectarmos e respirarmos com e pensar como, de alguma forma, estas comunidades vegetais. E então vamos dar partituras físicas, vamos pôr exercícios e eles realmente transportarem e respirarem com plantas. E a seguir ao filme, as pessoas que participaram no workshop vão, como se saíssem da tela, atualizar esse acontecimento, esse gesto aqui no arquipélago. A razão que nós viemos aqui, porque já apresentei aqui outros dois projetos, somos sempre muito bem recebidos e eu acho que há uma comunidade nas ilhas que também tem essa necessidade de pensar como é que a natureza faz parte deles, assim como em qualquer lugar do mundo. Aqui, talvez, porque estão isolados e é tudo mar e às vezes a gente tem como garantido a natureza, porque ela cresce assim e fruficientemente, também pelas condições meteorológicas, que caracterizam São Miguel. Mas, mais e mais, temos que pensar realmente com as alterações climáticas, temos vindo a testemunhar, que não podemos dar as coisas como adquiridas. E hoje é um dia especial, não é? Sim, hoje é o dia internacional da Terra, ou da Maiterra. Para mim também é uma grande sorte, que é a primeira vez que estou aqui nos Açores para conhecer essas ilhas maravilhosas. Então, sinto muito feliz de chegar aqui a primeira vez e de poder partilhar com as pessoas locais essa experiência que é para sensibilizar e para, se calhar, pensar um pouco mais a como podemos mudar as maneiras de pensar, de fazer, de viver, se queremos continuar a aproveitar desse planeta e que também temos só uma ou um e que é a nossa casa e como podemos coexistir melhor. Então, essa ideia desse projeto acho que é mais uma missão do que um projeto assim só para mostrar uma arte, mas é uma arte para sensibilizar e para pensar juntos. Muito bem. Espero que venham e que desfrutem e que estaremos no sábado. Até já. Até já.